Música Quem quiser, vem aqui. Quem quiser, bate malvado aqui. Ô, patrão! Não tem moleque de cama, patrão! Tem longe, tem cheiro de mole. Tem longe, tem cheiro de passão pra mim que está dentro do barbó. Olha, cara! Quem ganha do Poço Fundo? Quem ganha do Poço Fundo? É, sim, sim. Não quero um chão do Poço Fundo. Não quero um grande fulhão. Só que eu tô passando aqui. Vai, guiado! Vamos lá! É, Patrão! O que eu vou no Guantão chora? Que não é um bebinho aqui? Olha que muita coisa que eu tenho que parar! Ele sai de mulher casada, patrão! Passando o papo na barrinha lá, gente. É a mão de boa prova, gente. É a minha condição. Gostou de uma mulher bonita. Andando em gravar no balco. Eu tô vendo 10 reais aqui no mundo do batalho. Se o dinheiro me pertenço, posso puxar ele ou não? Sem lugar de Deus, eu me devido São Sebastião. No seu de mim é Deus, patrão. O meu de Deus sou eu. Se minha família souber, que o parede com o Partido me mateu. O cara tá errado sendo Mas, o seu de Ph autonomo de hoje a gente tem lá, Rafael. O meu de Deus é indicado, hein, filhada! O meu de Deus é indicado, filhada! O meu de Deus é indicado que tem som de novo, cara! Eu tinha uma mulher passando, estava nele que passando e tinha uma mulher passando. Eu fico com você na cama e não só passando e eu vi a calma. Música Eu mandei um homem, olha o botão, não tem dia que nasci. Deu uma encostada no peito, punalada no ouvido. Deu um dia e quarenta dias. Deve uma margem escondida, que não foi o meu dia. São a voz do meu ouvido, baguleta sai do mato. Isso é o pranto, é vencido. Eu entendo uma cidade onde era conhecido. Abre o planeta mundo para fazer o pedido. Ele manda o baguleto que ele acaba de vestir. Toda uma tarde, o tempo que ele arreta é vestir, vai. Música 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 Foi razão, a hora que eu estou, só no ponto mesmo, meu dia, então... Deus me engane aqui na minha mão, obrigado, não. Estou ganhando, me querendo me casar, não sou a senhora com quem, para me casar com mulher e filha, se eu acho que não convém, se diz que danado eu vou ler a criança. Enquanto eu estava, quando estava assim, danado, quando estava assim, o menino do provador nas multas, eu falo, eu também, vai de lá. Obrigado.